Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência. Vai ser mais um Boas Novas no Ar hoje, vai ser um programa sensacional. Nós vamos cantar e recitar poesias aqui. Eu vou tentar recitar uma também aqui, desde a minha infância. Mas antes de você desligar do meu poema, ser falado aqui ou recitado, deixa eu ir para a Central de Semeadores. A gente sempre começa o Boas Novas no Ar para conversar e falar um pouco das coisas que têm acontecido no Brasil afora com os nossos contribuintes. O pastor Ronaldo está na Central de Semeadores. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Tudo certinho, meu amigo? Olha, uma coisa muito boa a gente deixar avisada. A gente falou muito do switch-off para o digital no Rio de Janeiro. Isso não aconteceu. Segurou um pouquinho ainda, né? O switch-off não foi desligado ainda da TV analógica. Muitas pessoas recebem o sinal analógico da Boas Novas ainda, mas já estamos no canal 5.1 digital do Rio de Janeiro. Uma boa referência? A Globo é 4. A gente está do lado. Então o cara vai mexer ali. Eu falo o seguinte, pastor Ronaldo. Vai andar, passar pela rua, ele vai passar na porta da igreja. Então às vezes o pessoal está surfando de canal para canal, a Boas Novas está bem localizada. Então você ainda consegue alcançar a Boas Novas nos dois canais. Daqui a pouco o canal analógico vai ser desligado só no canal 5.1, que inicialmente não vai chegar em toda a região ainda. A gente ainda está fazendo aumento de potência, melhorando esse alcance para alcançar toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente a Zona Oeste. Eu acho que vai ter um gapzinho até a gente colocar também o canal digital da Zona Oeste, mas 5.1 já está no ar, né, meu amigo? É isso aí, André. E o pessoal da Zona Oeste, André, acho que eles estão dando um recado aí para a gente que não vão deixar essa bola cair não, hein? Que eles querem ali o digital, dando continuidade a essa grande audiência nossa que temos ali já no analógico. Por exemplo, a Delma Barreto, Santana e o Joel são um casal lá da Zona Oeste. Eles são da Igreja Batista Monte Itabor, que é a igreja do nosso responsável pelo áudio aqui, o Alex Roscão, né? O pessoal ali conhece a Boas Novas. São semeadores, que é também do pastor Rafael Rocha. Sempre está pelo antenados aqui também, André, você com certeza conhece. Então, que bom saber que o pessoal está entendendo a importância de semear, não é verdade? Outra coisa, André, teve um lugar aqui da Zona Oeste, num condomínio que tem lá uns 400 crentes, mais ou menos. Foi assim que o síndico falou, ligou aqui para a Boas Novas, que quer o digital lá também, né? Então, com certeza, esse pessoal e tudo, alguns já são semeadores, outros com certeza vão se tornar, né? E fica esse grande desafio aí, para a gente poder continuar anunciando Boas Novas. Gente, as contas bancárias estão passando aqui no seu vídeo durante todo o programa. Você pode semear agora também, através do site da Boas Novas, através do PagSeguro. É muito fácil, prático, seguro, como já diz o nome também, as transações, não tem problema nenhum. Mas vão chegar aqui na Boas Novas, com certeza. Qualquer dúvida, manda um zap, manda um e-mail, liga para a gente. Vem semear. Vem semear, pastor Ronaldo. Um dos fins do investimento dos semeadores também, não é só em alcance, em equipamento, né? Em coisa fria. É claro, na manutenção, em salários, mas também em boas produções. Ainda mais ultimamente, que a gente tem falado tanto de família, de criança, né? Teve aquele negócio de mostra cultural e criança envolvida e tudo mais. Mas sabe uma fala que eu vi na internet que me tocou muito? Porque a internet tem, enfim, uma aberta de debate, de discussão, todo mundo fala o que quer. Mas uma vez eu li um rapaz que falou interessante uma coisa dos evangélicos. Ele falou, sabe qual é o grande problema de muitos evangélicos? É que eles sabem muito bem o que eles não querem. Mas eles não sabem o que querem. Ou seja, a gente é muito hábito e rápido em rejeitar as coisas. Ah, isso aqui é errado, é contra, ok. O que a gente tem para apresentar como alternativa, né? Então, a Boas Novas, ela, como televisão e mídia, ela vê muito isso, leva em consideração. Investimos muito em crianças. E a gente já colocou no ar, já está lançado no YouTube gratuitamente para todo mundo assistir, o novo projeto infantil Missão Arpa, que é resgatar um tesouro eterno. As músicas da Arpa Cristã. A gente quer ensinar a Arpa Cristã e a história desses hinos tão lindos para as crianças. Veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti o Senhor limpando meu coração e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Deixa eu falar para você, foi lançado. Está aí em breve, mas a gente lançou essa semana. Vai no YouTube, Missão Arpa. Você consegue ver todas as músicas separadas e também tem um filme completo. Isso é um filme de uma hora. Está aí o enredo, eles voltam no tempo para conhecer a história dos hinos da Arpa Cristã. Olha, é algo para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó. Todo mundo assistir junto. É sensacional. E a gente tem que passar esses valores eternos. Vou para um rápido intervalo. Na volta, eu volto com o Céu Fernandes aqui no Boas Novas no ar. Volto já já. Olha, pessoal, uma alegria muito grande receber para bater papo, cantar. Então, aqui eu vou recitar alguns poemas. Céu Fernandes cantou, meu amigo. Obrigado pela sua presença. Oh, meu lindão, eu queria agradecer o convite. A gente estava falando aqui antes do programa começar da questão reprodutora desse dom. O Céu Fernandes, eu tenho dois filhos pequenos, quase da idade dos meus. Eu tenho uma que vai fazer quatro anos e um de um ano. É basicamente isso. Eu tenho um Davi de quatro anos, Maria Clara de um ano e quatro meses. É, quase mesmo. E agora minha esposa está grávida. Você foi além desse negócio. Você está cumprindo a palavra aí de ser de fecundos, né? Encher a terra, multiplicar você. Crescer e multiplicar. Eu estou indo cedo. Agora, e escadinho, você convive, tu viaja muito, né, Céu, por causa de coisas. Como é que, você foi muito presente no nascimento dos filhos? Sim, 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 sim. Deu para parar, como é que está sendo a sua existência? Principalmente Davi, foi uma fase bem específica. Eles nasceram, né, os meus dois primeiros filhos nasceram em épocas específicas. Davi nasceu no momento de transição, que eu saí da minha antiga igreja, me tornei pastor, montamos um trabalho novo lá. Então, eu estava bem presente, estava bem em casa. E Maria Clara, ela nasce nessa projeção, nessa produção do disco, que é a parte mais musical. E eu acho que Gabriel, que está chegando aí, vem outra fase. Eu estou tentando identificar como é. Uma coisa interessante, claro, eu vou falar um pouco ainda da sua vida histórica, mas foi legal você citar essa questão da fase de congregar e tudo e iniciar um chamado ministerial. Sim, sim, sim. Muda a perspectiva de como você enxerga, eu falo muito das pessoas, né, de como as pessoas enxergam uma igreja, o trabalho pastoral, o ministério, porque cuidar de gente não é simples, não. É, não, eu sempre falo para as pessoas, dos cinco dons ministeriais, né, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eu acho que o pastor é o mais humano. É aquele que tem contato direto com as necessidades, os problemas das pessoas. Às vezes a questão do palco, né, você cantar, você está tocando, se torna uma coisa mais artificial. Você está no centro das atenções ali e o pastoreio é o contrário. O pastoreio, ele está escondido, ouvindo sozinho as necessidades das pessoas. Então, me torna mais humano e tira essa coisa da soberba até musical, pode-se dizer, né? E acho que até sobra o aspecto de como as pessoas enxergam, porque muitas pessoas têm um contato com o pastor somente no púlpito, no domingo, na pregação. Exatamente, exatamente. Isso é o mínimo que o pastor faz no ministério. Exatamente, exatamente. Então, as outras, aquilo é duas horas, as outras 22 horas ele está em gabinete com gente visitando pessoas. Gabinete, telefone, é. Isso é muito bom. Às vezes é cansativo, mas quando você vê o efeito de uma mensagem que você pregou, de uma mensagem que você leva na prática, na vida das pessoas, transformando diretamente a vida delas, cara, isso vira uma satisfação que você... E isso me torna também mais sensível. Eu não consigo cantar ou pregar, porque eu também tenho uma agenda até maior de pregação do que de música. Eu não consigo pregar em uma igreja sem um olhar de pastor. Apesar de hoje estar me dedicando mais, hoje eu já coloquei um copastor lá, a minha esposa também é pastora, ela lidera a igreja hoje. Mas assim, eu consigo cantar e olhar e enxergar e ver se eles estão recebendo, ver se eles estão pegando aquilo. Tem essa sensibilidade. Não é nada mais profissional, sabe? Toquei, vou embora, vou para casa. É algo mais sensível, porque você quer do que quer, que eles recebam daquela mensagem e sejam transformados por ela. A sua história com o Evangelho já nasceu de uma maneira de querer conhecer mais? Ou já, hoje, sendo pastoral e olhando para trás, você entende que, olha, desde lá já tinha essa questão do Ministério Pastoral de Cuidado? Era uma coisa que já batia no meu coração pessoas? Não, não, não. Porque você era um cara que veio da música, bloco, carnaval. Esse é um pouco do enredo de onde você veio. Sim, sim. Como é que o Evangelho se encontrou, você se encontrou com o Evangelho? Primeiro, eu tive uma criação no conflito de uma mãe evangélica, né? Que a forma de evangelizar a música era a Aline Barros, diante do trono, ali o dia todo. Todas as empregadas de minha mãe se converteram, porque ela praticamente obrigava... Vizinho, e bota bem alta ainda. A cozinha era louvor o dia todo, então a gente cresceu com isso, a gente se reunia. Mas, ao mesmo tempo, a família de minha mãe também é uma família de músicos, de MPB, Bossa Nova. Mas isso trazia um conflito na sua casa de ideologia, de religião? Não conflito, porque com a família de minha mãe, não. Meu pai era um pouco perseguidor de minha mãe, essa questão de igreja e tudo mais, mas ele respeitava a fé dele. E ele queria um filho jogador de futebol, um filho artista. Então, eu cresci aquele preconceito social, né? De que ele prefere ter um filho prostituto do que homossexual. Então, ele influencia e tal, namore mesmo e tal, né? Então, eu cresci nesse conflito. E já nos meus 25 anos, mais ou menos, eu já no melhor momento da minha fase musical, é que eu tive um encontro realmente. Mas eu me lembro que desde criança eu sou apaixonado por Jesus, eu queria Jesus. Mas no ápice da minha carreira, assim, de música baiana, é que eu fui pra Belo Horizonte, acabei tendo acesso a um CD de Nívia Soares. E, meu... Faz-me morrer pra mim mesmo. Cara, ali, tomou o quarto e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Foi um novo nascimento. Foi conflituoso esse primeiro momento, essa primeira experiência com o dia a dia da vida? Como é que você... Não, não, por incrível que pareça, não. Assim, eu não cheguei pra igreja inicialmente. Eu falo que eu tive encontros de amor com o Espírito Santo. Isso não gera conflito. Naturalmente... Saiu muita poesia, então, disso nesse tempo, né? Saiu, saiu. Na verdade, eu sempre falo pras pessoas que eu não tenho histórico de droga, de bebida, eu detesto isso. Cheguei a experimentar, mas não tenho. Eu era mais essa questão de mulher e tudo mais, mas assim... Nesses encontros de amor com o Espírito Santo, naturalmente, surgiu o desejo de casar. Eu já não tinha mais prazer em sair com uma, sair com outra. Eu já comecei a querer uma pessoa só e... Tipo assim, eu era alvo de brincadeira das minhas irmãs, né? Isso é incrível. Não precisa ser algo dito e falado. É algo natural do Espírito Santo. É isso que eu ensino. Existe o legalismo que você impõe à transformação e existe o fruto do Espírito, que é uma evidência do seu relacionamento com Deus. É a videira que produz no ramo o fruto e não eu. E aí, fruto de todos esses encontros de amor com o Espírito Santo, veio música e veio poesia. Veio música, exatamente. Inicialmente... A sua primeira música tem uma poesia que antecede ela. Isso, isso, isso. Eu vou querer mostrar ela, mas como é que é a poesia que antecede ela? Você lembra? Gratidão me descreve, maravilhosa graça me persegue. Confrontada em tudo que eu pensei saber, você resume a minha obra a apenas receber. A minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia, você apenas sorria. E de maneira doce me dizia, filho, o seu maior esforço é para descansar. Não há mais preço algum a pagar. Tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado e encravado na cruz. Graça é, favor teu, merecido por Jesus. Essa maravilhosa graça. Vamos dar um pouquinho agora da música. Essa foi a primeira, veja só. Graça é, favor teu, merecido por Jesus. Graça é, favor teu, merecido por Jesus. Olha o que ele fez por mim O favor que eu nem mereci Olha o amor que ele tem O pedido dos filhos me deu além E quando eu vi, reconheci Só podia ser você Com a minha própria força eu não Saí do mesmo lugar Agora eu sei que quero viver E depender do seu amor Não há limites para quem Creio em ti Graça, maravilhosa graça Graça, abundante graça Graça, maravilhosa graça A gente está de volta com o Céu Fernandes Terminou tocando o último bloco Faltou o tambor Você vem dessa pegada Do ritmo E é difícil fazer o salvoz e violão aqui É, fica a comparação Tem uma plateia meio que pressiona também É porque violando eu sou muito bom Eu logo assumi, viu gente Eu não assumi meu pecado Agora, como é que era para fazer Você veio de uma música Tem um swing violento e tudo E fazer transição Não se tinha, quer dizer Muita referência na música cristã E disso, sei lá Irmão Lázaro, né Oh Lord, I like to know Ninguém sabe o que ele fala O que você fala ali, André? Nem eu sei, André Nem eu sei o que eu falava ali Mas você conseguiu fazer uma transição muito interessante Que a vitória precisa como um projeto Tambor e tudo Vem poesia, vem com mensagem Exatamente O desafio foi fazer essa fusão entre cordas Que é uma coisa mais clássica Com a coisa visceral do tambor, né A gente conseguiu um gui E assim, apesar de ter a questão do tambor Que é uma estrutura minha Eu quando sentei para montar esse projeto Eu não fiquei pensando Ah, eu quero ser diferente Vamos ver o que é que tem no mercado Eu não gosto dessas referências É minha verdade Perfeito Desde pequeno, eu tinha um sonho Na verdade, eu sou um cantor frustrado Porque eu queria ser percussionista Não deu certo Ok Vou cantar que é mais fácil Eu com 12 anos Eu me lembro que meu irmão cantava em trio elétrico Eu já fazia percussão E eu sempre amei percussão Assim, é algo que eu... Tenho um paixão, né E eu não podia fazer um trabalho diferente disso Mas, apesar de a gente ter essa coisa do tambor São 4 ou 5 percussionistas A gente teve a parceria de Hilton Mendes Que é meu diretor E Cara de Cobra Que são duas cabeças pensantes Eu não teria capacidade De fazer esse disco sozinho Tirar essa sonoridade sem eles E por isso que eu gosto de honrá-los Mas, o bom disso tudo é que, apesar de ter esse diferencial O que destaca é a mensagem Porque um ritmo bom Uma música bonita Um melisma bem feito Mas com uma mensagem medíocre Cara, a gente não fica diferente de outro, não Então... Só sorria um pouquinho e acabou Não entra no coração É, e a mensagem aqui que tem se destacado Graças a Deus Deixa eu mostrar aqui O maravilhoso, a graça que a gente mostrou no bloco anterior Foi a tua primeira produção audiovisual Isso, isso, isso E agora essa aqui é a mais recente Agora eu canto que você me ama Veja só Tentei compor uma canção Do meu amor por você Mas você não deixou eu cantar Não deixou eu cantar Não deixou Tentei até escrever poema Mas você não deixou eu cantar Não deixou eu cantar Não deixou Pois a canção É que você quer ouvir Não canto meu amor Mas canto seu amor por mim E o que seu coração Insiste em me revelar É que eu não posso mais te dar amor Você já é amor Eu só preciso receber Eu só preciso receber Agora eu canto que você me ama E vai embora De onde veio essa questão de gostar de poesia De escrever, de escutar Como eu já falei Eu não tenho histórico de droga, bebida O evangelho me tornou mais inteligente Esse é o efeito que deveria ter em muita gente Exatamente A gente tem a mente de Cristo A sabedoria de Deus habita em nós Perfeito, amigão A questão toda é que Eu mal fiz o segundo grau Estudei em colégio público lá E você Ninguém perde mais, né? O governo manda passar E eu nunca gostei de estudar O governo manda Nunca gostei, né? É pra não ter o custo no ano que vem Eu nunca gostei de estudar O primeiro livro que eu li inteiro Foi a Bíblia E quando eu me converti Faça esse livro de ler inteiro, cara Porque não é um livro simples E quando eu me converti O maior efeito da minha conversão Foi amar conhecimento Amar leitura E eu comecei a... Fiz um blog na época Pros fãs da Chica Fé Tinha uns Chica Fãs E eu escrevia poemas De... Eu não lembro Não tinha base bíblica ainda Mas aquilo que eu tava vivendo com Deus E muita gente se converteu Escrevia tudo errado Pontuação Ainda dá umas pedralas Ainda dá de vez em quando, né? Mas... Mas... Tipo assim Nas primeiras semanas já Eu falando sobre um Jesus apaixonante Sobre uma... Uma presença transformadora E isso foi uma evidência Hoje sou escritor E... Eu não gosto de ser classificado como poeta Pelo amor de Deus Não faça isso comigo, não Porque... Não, mas... Pelo histórico de poesia Que a Bahia até tem, né? Eu ser classificado como poeta Eu acho que é um livro muito avançado Mas só mostrar aqui Antes da gente terminar Esse aqui da série O Substituto É Amargura de Cristo Isso De sua autoria São dez livros, né? É uma série que... Conta o Cristo como nosso substituto Tudo que nós recebemos de Cristo É por meio do processo de substituição Nós somos curados Porque ele foi ferido Nós enriquecemos Porque ele se fez pobre Nós somos cheios Porque ele se esvaziou, né? Então... Tudo... Nós somos salvos por uma confissão Porque ele veio com uma ovelha muda Tudo passa pelo processo de substituição Então... Esse tema Amargura Não é um livro que fala Você tem que perdoar E papapapa Não É o que Cristo fez Pra que você perdoe Ele é o perdoador Habitando em você Então perdoar É uma manifestação dele Legal Ele é a capacitação divina Plataformas digitais também pra ler Ou livraria? Não, não Tem aí no site No site O site tá aparecendo na tela Loja Amar E tem loja Amar também Você pode adquirir Legal É uma série Já escrevi o segundo E esse aqui é meu Mas eu vou prestar Porque nessa era digital E tudo Todo mundo ouve online Mas eu venho aqui Ele me deu o CD Um pencard Um pencard Olha aqui Pega aqui Abre Sai um pendrive Sai um pendrive Espeta lá no som do carro No computador Tem dez canções Dez poemas Das canções Uau, legal Meu amigo, obrigado pela sua presença Eu te agradeço Eu posso pedir pra gente terminar com Uma música Que Deus colocou no seu coração Pra esse filme Bora Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Boas novas no ar Tchau, tchau Pedras Palavras Prepararam Olhares Procuraram Razão Razão Pra me ferir A lei Mandou Matar-me E você Sem condenar-me Eu ouço o som de pedras ao chão Queria, obrigada O Juninho, ele tava abrindo Ele viu que o negócio ficou Que ele ficou assim